Item 18. Processo 48.500.0016.13.2017.14. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Electroeletricidade e Serviços S.A. em face do Auto de Infração 34.2016, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados aos indicadores de continuidade coletivos individuais do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica. O relatório é o diretor Tiago de Barros Correia para o item Apedido de Sustentação Oral. A SESP realizou a ação fiscalizadora na Electro no período de 3 a 7 de outubro de 2016, com o objetivo de verificar por ação os indicadores de continuidade coletivos e individuais do ano de 2015. Nessa ação fiscalizadora foram registradas sete constatações, duas não conformidades e uma determinação. Todas constam-se o relatório de fiscalização de número 23 de 2016 da SESP-SFR, parte integrante do termo de notificação número 23. A distribuidora manifestou-se o referido termo de notificação. Em 23 de dezembro de 2016, a SESP decidiu pela lavatura do alto de inflação número 34, pelo qual aplicou a penalidade de advertência e de multa no valor de R$ 353.096,27, instaurando o presente processo administrativo punitivo em consonância com o disposto no parágrafo 2º do artigo 20 da Resolução Normativa 63 de 2004. Em 13 de janeiro de 2017, a autuada interpôs recursos administrativos contra o alto de inflação. A agência estadual, em sede de juízo de reconsideração, decidiu manter a decisão proferida e, assim, manteve-se o valor da multa aplicada sem prejuízo no cumprimento da terminação DT1. Em 13 de março, a SESP encaminhou os autos do processo anel para análise e decisão em instância superior. Em 31 de março, foi solicitada a manifestação na Superintendente de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a CFE, que emitiu a nota técnica 116 e 28 de setembro. Em 6 de novembro, fui sorteado diretor-relator ou relatório. Convido o senhor Ricardo Gasola, que representa a Electroeletricidade Serviço S.A., para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer aqui a possibilidade de deslocamento do processo, sem o qual eu não poderia estar aqui hoje em razão dos horários de voo, mas eu vou tentar ser breve. Como o doutor Tiago já falou, trata-se de uma fiscalização da SESP, que teve o objetivo de apurar os indicadores de continuidade coletivos individuais lá do ano de 2015. Foram encontradas duas não conformidades, que gerou aí um alto de infração e uma multa de cerca de 300 mil reais. Eu peço licença aqui para defender o posicionamento da Electro. É sobre parte da não conformidade 1, que no caso foi relativo ao expurgo indevido dos indicadores de continuidade das interrupções classificadas em situação de emergência. De uma amostra de 380 casos, a fiscalização encontrou 10 situações com interrupções expurgadas indevidamente, sendo que em 8 deles o problema estava relacionado a furto de cabos. Em que pese as considerações aí da nota técnica e até do voto já divulgado aí na pauta, as interrupções causadas, a Electro entende que as interrupções causadas aí por furto e por vandalismo de cabos, elas deveriam ser consideradas como caso furto ou força maior, com a possibilidade de expurgo. E a gente dá alguns motivos por isso. Aqui a gente não está falando de situações de convívio natural da rede elétrica com o ambiente, como pipa, aborroamento, esse tipo de coisa. A gente está falando realmente de furto e vandalismo. A rede elétrica está sendo objeto aqui de um atentado com uma motivação patrimonial e de protesto, no caso furto e vandalismo. Não é um evento comum para a distribuidora. Ela não é possível, não é possível prever tal ato. É muito complicado da gente prever onde isso irá acontecer. O caso furto e força maior, ele está previsto no Código Civil como uma excludente de responsabilidade. E a própria SRD, lá na AP-046 de 2010, ela tentou estabelecer um conceito de situação de emergência, só que foi um texto um pouco mais exigente, que acabou não foi aprovado pela diretoria na época. O texto aprovado, ele remete apenas ao caso furto e força maior, cujo conteúdo ele é jurídico. Ele está no Código Civil e na jurisprudência dos tribunais, principalmente o STJ. Seria possível na época o regulador fazer, estipular essas diferenciações, mas na época optou por não fazer. Embora a ANEL já tenha alterado a regulamentação, é fato que o módulo 8 vigente à época dos fatos, ele possuía uma previsão expressa de expurgo em situação de emergência, exigindo apenas a comprovação de sua ocorrência, sem impor qualquer outro requisito ou formas determinadas. E se a regulamentação, aí que é o ponto que a Electro chega, ela não impôs uma condição especial, e a própria jurisprudência do STJ reconhece o furto como uma modalidade de caso fortuito e força maior, não poderia aqui o regulador aplicar uma interpretação mais restritiva que o próprio teor literal da norma. Bom, esse foi o argumento que foi colocado pelo Electro no seu recurso, em suas manifestações de cunho jurídico, e por esse motivo é que a CFE, lá na nota técnica, ela deixou claro que não foram avaliados os aspectos puramente jurídicos do recurso da concessionária, cuja análise é de competência da Procuradoria Federal. Em que pese aí todos os esforços da Electro para indicar a importância do parecer da Procuradoria, a minuta de voto do diretor, doutor Tiago, já divulgada, a própria minuta, ela entendeu que não seria necessária a manifestação, pela razão do assunto já se encontrar pacificado na ANEL. Então, nessa última possibilidade de defesa aqui, a Electro, ela humildemente vem expor aqui os argumentos, com devido respeito, para que o processo eventualmente seja enviado para análise da Procuradoria Federal. Em que pese a minuta, já entender, ter sido pacificado o assunto, a Electro entende que há questões jurídicas aí que precisam ser dirimidas. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. De fato, a Procuradoria não foi estar a se manifestar, mas com contribuição, questão de furto e roubo, de modo geral, elas são hipóteses caracterizadoras de excludente de responsabilidade, sendo assim reconhecida pela doutrina e jurisprudência brasileira. Todavia, a própria jurisprudência do SCJ, que foi mencionada aí pelo representante, tem adotado, em alguns casos, a teoria do fortuito interno, ou seja, do risco do empreendedor, devendo ser avaliada se aplica ou não em cada situação concreta. No caso do serviço de distribuição, tais fatos, furto de cabo, em regra, eles representam o risco da atividade, já que a concessionária deve obedecer o princípio da continuidade da prestação do serviço, podendo ser caracterizado assim como um caso fortuito interno a ser mantida a responsabilidade dela. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pelo Electro, em fase do auto de inflação número 34, lavado pela SESP, que é a proporcionalidade de multa advertência em decorrência do descumprimento dos dispositivos legais relacionados aos indicadores de continuidade coletivos e individuais do serviço de distribuição de energia elétrica. Cumpre registrar que o recurso protocolado pelo Electro preenche os pressupostos de adicibilidade, conforme destaca a SFL, notar até aqui na 116. Após a defesa do Electro, no auto de inflação 34, a SESP manteve, em última instância, as penalidades e advertência em multa para as não conformidades NC1 e NC2, conforme o quadro abaixo. Então, a NC1 é não registrar corretamente as ocorrências emergenciais nos conjuntos para a catalisação do dia crítico, expulgar indevidamente os indicadores de continuidade às interrupções classificadas em situações de emergência, e 10 unidades consumidoras com interrupções expulgadas indevidamente de uma amostra de 380. E a NC2 não apresentar nas faturas a totalidade de informações nas compensações por descumprimento de indicadores de continuidade. Para a NC2 foi dada a advertência, e para a NC1 a multa de R$ 353 mil. Além disso, foi dada uma determinação que a distribuidora deverá corrigir as irregularidades nos expulgos, recalcular os indicadores e verificar se houve transgressões dos limites e recalcular as compensações e efetuar os pagamentos. A não conformidade NC1 refere-se à não apuração correta de ocorrências emergenciais nos conjuntos para a caracterização do dia crítico e aos expulgos indevidos dos indicadores de continuidade da interrupção e ruinamente classificados como situações de emergência. Para essa não conformidade, a ELECTRO apresenta questões relacionadas ao dia crítico e situação de emergência que, em síntese, encontros apresentados a seguir. Então, para o dia crítico, por ocasião do processo de revisão tarifária, conforme a regulação da ANEL, a ELECTRO adequa as poligonais nos conjuntos de unidades consumidoras a cada quatro anos e a configuração atual das redes de média tensão atendidas por cada subestação. A impossibilidade de readequar mensalmente os polígonos nos conjuntos faz com que essas poligonais se tornem diferentes da configuração mais atual da rede elétrica. Tal fato possibilita que o desligamento de um determinado equipamento na rede de média tensão provoque interrupção simultaneamente em unidades consumidoras de conjuntos distintos. Nesses casos, para fim de apuração do dia crítico, tanto no cálculo da média do desvio padrão dos anos anteriores, quanto no ano da apuração, a ELECTRO contabiliza uma ocorrência emergencial para cada conjunto com unidades consumidoras impactadas pela interrupção. E na situação de emergência, as interrupções causadas por furto deveriam ser consideradas como caso fortuito ou força maior com a possibilidade de expurgo. Esse entendimento estaria pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que reconhecia a ação do furto com a modalidade de caso fortuito fosse maior. E haveria necessidade de manifestação na Procuradoria da ANEL sobre o assunto. Quanto aos itens 1, 2 e 3, a ASPESP argumentou que, quando uma ocorrência emergencial impacta mais de um conjunto, essa ocorrência deve ser contabilizada apenas no conjunto correspondente ao local do deslocamento final da equipe de emergência. Dessa forma, a ocorrência deve ser contabilizada em um único conjunto e apenas uma vez. A SFE para a SFE não conformidade NC1 foi aplicada pelo fato da distribuidora ter contabilizado em forma duplicada as ocorrências emergenciais que provocaram interrupções de emergência em mais de um conjunto, sem levar em consideração a localização do fato gerador do evento. Na sequência, ele destacou que, de acordo com o item 2.266 do módulo 1 do Prodicha, a ocorrência emergencial e o atendimento de emergência é provocado por um único evento que gera deslocamento de equipe. O item 2.120 do módulo 1 do Prodicha define o DECRIT como o dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais em um determinado conjunto supera a média crescida de 3 desvios padrões dos valores diários das 24 meses anteriores ao ano da apuração. Por fim, a SFE ressaltou que a contabilização duplicada de ocorrências emergenciais em mais de um conjunto contraria o regulamento que dispõe de uma ocorrência deva ser vinculada ao deslocamento da equipe de emergência para atendimento de um único evento. Nesse sentido, o fato de o evento provocar interrupções na média de dois conjuntos simultaneamente não implica o deslocamento de equipes para os dois conjuntos. Para o item 4, a SESP argumentou que as interrupções que possuem como fato gerador furto de equipamentos imateriais têm consequências de dimensão distinta dependendo da gestão da distribuidora. Assim, a agência estadual considerou indevida a classificação desse tipo de interrupção como ocorrendo em situação de emergência. Sobre esse item, a SFE entendeu que as interrupções decorrentes do furto de equipamentos imateriais são fatos comuns da atividade de distribuição e se encontram contabilizados nos limites dos indicadores de continuidade, uma vez que o histórico das interrupções é considerado pela ANEL quando dá definição desses limites. Além disso, esclareceu que a concessionária pode expor de métodos para mapear o histórico de interrupções nessa natureza e adotar medidas de prevenção e minimização de seus impactos. Nesse sentido, a concessionária poderia levantar os locais de mau incidência e sazonalidade do problema e adotar medidas para diminuir a quantidade de interrupções. Ademais, entre as possíveis ações a serem adotadas pela distribuidora, destacam-se campanhas de esclarecimento e prevenção da população, criação de canais para denúncia, construção de barreiras nos postos, solicitação de ações aos órgãos competentes de segurança, alteração no traçado da rede, bem como adoção de redistribuição subterrânea no caso de viabilidade econômica. A SFE ressaltou ainda que os expulgos e interrupções por situação de emergência devem ser efetuados apenas em situações onde a natureza de eventos atenta necessariamente aos conceitos de excepcionalidade e gravidade, entendendo que são indevidos os expulgos por situação de emergência e de interrupções causadas por furtos de equipamentos e materiais. Por fim, a SFE concluiu que a infração foi corretamente tipificada na resolução normativa 63 e que a 2MT utilizada está adequada e foi satisfatoriamente justificada e opinou pela manutenção da penalidade aplicada em decorrência da não conformidade 1. Em relação ao item 5, é importante ressaltar que o assunto já se encontra pacificado no âmbito da ANEL no sentido de que as interrupções decorrentes de furto aqui é o item 4. De furto e equipamentos e materiais não podem ser considerados como caso fortuito fosse maior, portanto, não vislumbra a necessidade de manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL. Portanto, pelo expulso, o que não merece ser acolhido nas argumentações apresentadas pelo ELECTRO referente à não conformidade 1 e a penalidade de multa deve ser mantida, já vista que restou claro que a não conformidade foi comprovada e que a infração foi corretamente tipificada na resolução normativa 63 e que a dozemetria utilizada está adequada e foi satisfatoriamente justificada. Para a não conformidade 2, refere-se a não exceção de informações nas faturas relacionadas à compensação por descumprimento dos indicadores de continuidade. Para a não conformidade 2, a ELECTRO apresentou as seguintes alegações de recursos interpossos. As seguintes informações são apresentadas na fatura do distribuidor e indicadores apurados de DIC, FIC, de MIC e DICRE com a indicação do mês em que se referem os limites mensais, trimestrais e anuais. Que no procedimento de implantação das compensações de refatura, a ELECTRO verificou que apresentar individualmente cada uma das compensações de forma detalhada nas faturas de energia ocasionaria reserva de espaço documento que ora seria utilizado, ora ficaria em branco, o que causaria imprecisões no processo de emissão das faturas. Considerando a possibilidade de causar impressões no processo de emissão das faturas e tendo em vista a quantidade de informações que devem obrigatoriamente constar da fatura de energia, a ELECTRO optou por inserir todas as compensações em uma única linha das faturas, denominada crédito de compensações individual, com a informação sobre a quantidade de transgressões compensadas entre parâmetros. Assim, as informações das compensações constam da fatura sem identificar os indicadores violados e os meios de transgressão. E a distribuidora cumpre integralmente o exposto no artigo 119 da Resolução Normativa 414, de 9 de setembro, que trata as informações a serem disponibilizadas na fatura. A CESP argumentou que embora as informações dos indicadores transgredidos e dos valores de compensação sejam apresentados nas faturas, a não conformidade do C2 foi aplicada pela ausência de clareza das informações nessas faturas. Para tais argumentos, a CFA entendeu que a agência estadual aplicou a penalidade pelo fato de apresentação das informações das compensações nas faturas não possuíram detalhamento dos indicadores de continuidade violada nem dos meses transgredidos. Na sequência, a CFA ressaltou que embora esse tipo de detalhamento de informar possa facilitar a execução do procedimento de fiscalização, bem como entendimento dos consumidores acerca do cálculo de valores de compensação do módulo 8 do Prodiche e a resolução normativa 414 não são específicos sobre a exigência desse tipo de informação na fatura. Ademais, de acordo com os itens 5.13.2 e 5.13.2.1 do módulo 8 do Prodiche, a distribuidora deve apresentar a fatura dos consumidores nas informações referentes aos indicadores de continuidade individuais e aos valores de compensação em até dois meses após o período de apuração. já o inciso 6 do parágrafo 4 do artigo 119 da resolução normativa 414 dispõe que a distribuidora deve informar de forma clara e inteligível na fatura os eventuais créditos que os consumidores tenham direito, assim como quando ocorrer qualquer violação dos demítios indicadores de continuidade individual. Por fim, a CFA entendeu que o regulamento não determina que a distribuidora disponibilize na fatura de energia elétrica as informações exigidas pela CESP na ação fiscalizadora e assim opinou pelo cancelamento da não conformidade 2. Portanto, pelo exposto que merece acolhizar as argumentações apresentadas pelo Electro devendo ser cancelada a não conformidade 2 haja visto que o regulamento não determina que a distribuidora disponibilize na fatura de energia elétrica as informações exigidas pela CESP na ação fiscalizadora. Dessa forma, o quadro 2 a seguir apresenta o resumo das não conformidades. Então, a 2 foi cancelada e a 1 permanece com o mesmo valor. Em relação à questão da argumentação eu acho que a gente já discutiu diversos casos sobre furto. Eu acho que eventualmente um tipo de furto mais acentuado e mais tipificado poderia até ser tratado mas como regra geral o que pesa muito na decisão da diretoria nos precedentes é o fato de que os próprios indicadores já pressupõem as ocorrências normais e que os furtos fazem parte desse cotidiano e praticamente todas as distribuidoras. Então, eu acho que aqui não havia uma dúvida de fato a ser dirimida. Então, eu voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela electroeletricidade em fase de inflação 34 lavado pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo que aplica a penalidade de multa e advertência em decorrência do descumprimento dos dispositivos legais relacionados aos indicadores de continuidade coletivos e individuais no serviço de distribuição de energia elétrica para no mérito dar-lhe parcial provimento de modo a cancelar a penalidade de advertência relativa à não conformidade 2 e manter a penalidade de multa aplicada em sede de reconsideração no valor de 353.099,27 reais valor que esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso de iniciativa interposto pela Eletro, a eletricidade e serviços S.A. face da autoinflação 34, 2016, lavrado pela Arcesp, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados aos indicadores de continuidade coletivos e individuais do serviço de distribuição de energia elétrica para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de cancelar a penalidade de advertência relativa à não conformidade de NC2 e manter a penalidade de multa abrindada em sede de juiz de reconsideração no valor de R$ 353.099,27 reais. Próximo item.